Quem é a cantora sertaneja que foi convidada para dar uma palestra em Harvard? É a Roberta Miranda, gente. Ela vai fazer palestra agora em abril, em Harvard, nos Estados Unidos. E ela foi escolhida por alunos de lá para falar sobre a importância da música na cultura brasileira. E vai falar um pouco da história dela também, que ela tem muito a contar, né? Ela tem uma história aí muito legal, sem falar uma voz maravilhosa, né? É, olha aí, legal, Roberta Miranda. Arrasou, Roberta. Olha, a Harvard é top do top. É top do top mesmo. Sabe onde fica a Harvard? Em Massachusetts. Isso, pertinho de Boston. Boston. Ai, Massachusetts não, Massachusetts. Bom, já que a Roberta Miranda vai para Harvard, por que não a Roberta Miranda cantando aqui no Balanço Geral? Ai, que legal. O que é isso? Quero uma rede preguiçosa. Bom dia, é o Roberto Carlos? É o Benito de Paula. De Paula? É. Ai, meu amigo Charles. Ele está falando em inglês. E Harvard. Não, pode falar em português mesmo. Fala em português mesmo. Fala em português mesmo. Fala em português. Português? É, um prazer estar na Harvard, estar aqui para falar para vocês da minha vida, uma artista renomada. É um índio com mancha. Eu, Roberta Miranda. Vai ser assim a palestra, Roberta? Está com a voz da Ivete Sangado. Não é, Ivete. É o quê? Eu estou um pouco gripada. Então canta uma para a gente. Uma para você, eu vou cantar uma para você. Não, não, não. Não é o Benito de Paula. Gente, era para fazer uma homenagem. Ah, olha a foto dela ali. Ah, a gente adora a Roberta Miranda. Ó, legal. Eu acho a Roberta mais bonita, mas ficou parecida. Mas o batom da Roberta não está tão acentuado quanto o do nosso garçom. Mirou na Roberta, olha. E acertou. Acertou no Axel Rosas. Toninho do Diabo. Toninho do Diabo. Quem? Toninho do Diabo. Para, sai. Toninho do quê? Para. Amarrado. Vai. Toninho do Diabo. Ah, estou indo agora para um lugar todinho meu. Mas é a Betânia. Quero uma rede preguiçosa para deitar. Em minhas notas, sinfonias de bardais. Cantando para a majestade, o sábio. A majestade, o sábio. Eu estou fazendo um vídeo que eu vou mandar para ela. Uma música que eu fiz para uma pessoa muito especial. A Reinaldo. Reinaldo. Reinaldo ou a Reinaldo? Não, Reinaldo. Meus dois. Estou adorando estar aqui no seu programa. Fazia tempo que eu estava para vir aqui. Adoro a Venenosa. Venenosa, um beijo. Vem cá, meu dengo. Ai, 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 ai. Vem cá, meu dengo. Ai, ui, ui, ui. Vem me fazer um chamego. Ai, ai, ai. Faz chamego. Não, não espiga outro, não. Se fosse a Roberta Miranda espringar um perfume, o garçom tem que espringar um perfume. Vamos lá. Vá com Deus. Essa é boa. Eu sempre estou aqui. Vá com Deus. Roberta. Oi. Vai com Deus. Tchau. Vai que nós estamos atrasados. Obrigado. Roberta Miranda. Um beijo. Beijo. Tchau. Roberto, é uma brincadeira que a gente faz aqui. Espero que você tenha gostado. Mandei pra ele. Mandei uns 5 minutos só pra sair. Tchau. Dá estrela aí.